Boa noite, o Chico. Oi, Danilo. Tudo bem? Tudo bom. É o Danilo aqui do Rio de Janeiro. Oi, lindão. Só para avisar a galera aí que está pensando em adquirir um seguro, eu fechei o meu seguro aí com o Renan. Eita, peraí. Durante esse final de semana, comprei uma moto e o atendimento foi sensacional. O Renan passou o contato para o João, né? Trabalho lá com ele. E muito rapidamente me atenderam da melhor forma. E já está tudo certo, já estou com o seguro, já estou tranquilo em relação a isso. Só um relato aí para a galera que está pensando. O que o senhor indica é bom, né? Não tem jeito. Só agradecer aí pela indicação e parabenizar aí o Renan e o time dele pelo trabalho. Muito obrigado pelo feedback, viu, Danilo. Renan, hoje, é o cara que mais atua aqui nas lives, né? De meus patrocinadores, é o mais atuante. O Renan está todo dia aqui na live, ele está sempre atendendo os clientes, o time da BNP. Isso me orgulha muito. Porque hoje, de todos os meus patrocinadores, é o mais atuante. É o cara que está em cima mesmo. E sempre que tem uma pequena falha, eu falo com o Renan. Renan, eu falo muitas vezes durante a semana. Muitas vezes mesmo. Até porque ele faz conteúdo constante aqui no meu canal. Tem o BNP Responde. Então, ele está sempre fazendo conteúdo, ele mesmo. Ele é o proprietário da BNP. Então, o Renan é muito próximo a mim. Ele é muito próximo. Então, a gente se fala. Ele é meu amigo. É um cara que eu tenho um carinho pessoal. Então, isso é muito legal, porque o Renan está sempre aqui. Sempre. Eu estou sempre falando com o Renan. A gente está sempre ajustando. Quando tem uma demora para poder atender um inscrito ou uma inscrita, eu falo para o Renan. Renan, a gente precisa estar sempre na ponta de lança. Nós temos que ser ponta de lança. Porque seguro é o seguinte, galera. Seguro. Eu estava falando isso com minha esposa ontem. Seguro. Se demorar para responder, perde a venda. Porque o cara, ele simplesmente está pensando em comprar a moto. No dia que ele está comprando a moto, ele vai lá e quer fazer o seguro. Então, quem está lá no outro lado, na corretora, tem que ser rápido. Porque senão perde a venda. E está cheio de corretora aí. Infelizmente, principalmente quando você vai fazer seguro pela internet, é muito impessoal. Você não sabe com o que você está falando. Você vai lá, entra no site, faz um cadastro, você não sabe com o que você está falando. Você não tem aquela coisa de falar com uma pessoa. É um ser humano falando com outro ser humano. Você está falando com alguém. Que aleatoriamente você vai cair lá com um vendedor qualquer. Na BNP não. Você vai estar falando com uma pessoa que tem nome. E o Renan é o proprietário. É uma pessoa próxima. Todo mundo vai falar com o Renan. Essa é a diferença. E quando dá o BO, aí... Aí que são elas. Quando dá o BO, quando dá o problema, que você vai tentar falar com essas corretoras que você vai fazer na internet ou com qualquer um, aí que você vai ver qual o apoio que você vai ter. Eu digo porque eu já usei a BNP algumas vezes nesse ano. E eu falava com o Renan. Ó, Renan, aconteceu isso. Quer ver? Bateram no meu carro, né? No mês passado. E eu quero mandar um beijo pra pessoa que bateu no meu carro. Eu não vou dizer o nome, mas o cara é meu inscrito. É um cara honrado. Tá? Honrado mesmo. Um cara honrado pra caramba. Pagou tudo certinho. Além de ser uma pessoa extremamente educada. Engraçado pra caramba. Na hora eu fiquei muito nervoso, velho. Eu fiquei muito nervoso na hora. Mas ele me desarmou com um pedido de desculpa. E o cara é três vezes mais alto que eu. E três vezes mais forte do que eu. Eu fui pra cima do cara, velho. E o cara é muito, muito educado. Gente, sejam calmos no trânsito. Pelo amor de Deus. Não façam como eu faço. Eu preciso evoluir muito, velho. Eu digo aqui pra vocês. E o cara chegou em mim. Porque eu tava com minha filha no carro. Eu tava com as minhas preciosidades. Minha mulher, minha mãe e minha filha. Imagine. Fui louco pra cima do cara, velho. E o cara me desarmou, velho. Me desculpa, velho. E ficou preocupado. Minha filha chorando, tudo mais. Enfim, ele foi super correto. Renan me deu todo o apoio. O time. Ana. Um beijo, Ana. Renan. Marca a Ana. Mostra pra Ana. Ana, que trabalha com o Renan. Renan, eu já falei pra Renan. No dia que eu abrir uma empresa, que eu tiver uma estrutura, eu vou roubar a Ana. Eu já falei pro Renan. Eu vou trazer a Ana pra cá, pra Bahia. Eu já falei pra Ana isso. Ana é o braço direito do Renan. O braço direito e o braço esquerdo. E a Ana é maravilhosa, cara. Ana é uma pessoa incrível lá da BNP. Pra vocês verem como tem pessoas, tem nome. Tem nome lá na BNP. Nome de pessoas. Você vai saber com quem vocês estão falando. E esse processo de conserto do meu carro foi uma coisa assim, sem estresse. Sabe? Meu carro tá zerado, novo. Teve que trocar a tampa traseira. E eu levei numa empresa aqui, que é a PHD, aqui de Salvador, que é a melhor de todos. Eu não tô ganhando um centavo pra isso, mas os caras já consertaram outros carros meus. E os caras são espetaculares. Meu carro, quem olhar assim, parece que não aconteceu nada. E uma coisa me indolou, sem estresse, sem nada. Tudo resolvido pela BNP. E aí a gente identificou que uma pecinha plástica, que é um acabamento, que fica no porta-mala, tava quebrada com o impacto. E aí fui lá hoje, falei com a Ana, com o Renan, enfim. E disse, não, vamos fazer aqui um adicional. E a seguradora cobriu. Já levei o carro, eles fizeram a vistoria, vão comprar a peça e vou levar lá pra depois eles instalarem. O carro tá comigo, não precisei parar o carro. Por quê? Porque eu falo com pessoas. Ah, tio Chico, é porque você é patrocinado. Negativo. Negativo. Qualquer um de vocês que fizer o seguro com a BNP, vocês vão ter esse atendimento. Vocês vão ter o número do corretor. Quando der o sinistro, o BO, vocês vão falar com uma pessoa. Não é um robô. Você não vai ligar pra uma URA que vai te mandar pra não sei onde, pra qualquer um, pra um atendimento qualquer. É uma pessoa que vai dizer, calma, faça isso, isso e isso. Vamos resolver. Essa é a diferença. Então não façam seguro com internet, com esses portais, ou com gente que você não sabe nem quem é. Então faz na BNP. Eu garanto a vocês que o atendimento é personalizado. É uma pessoa que vai falar com vocês. Você vai saber o nome. Você vai ter o WhatsApp dessa pessoa no seu celular. Porque na hora que dá o BO, você fica perdidinho. E aí você vai ter que ter o apoio da BNP pra dizer, ó, você tá bem? Tá tudo certo? Faz isso. Faz o BO. E aí toda a situação vai ser orientada. Porque é isso que acontece. A gente fica perdido na hora. Tá? Tchau. 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 Obrigado.